Tem sido muito assíduo, deputado, tem sido muito importante para as nossas demandas para a saúde, para a educação, para a infraestrutura, para obras, as demandas que a prefeitura precisa, tem sido um grande companheiro em Belo Horizonte em todas as demandas que a gente precisa. Ele está vindo aqui sempre, inclusive para isso, né deputado? O senhor faz as emendas, manda para São João e vem conferir também se está sendo empregado o dinheiro de forma correta, isso é muito importante, né deputado? É verdade porque hoje mais do que nunca nós temos que acompanhar essas questões das emendas porque nós não podemos correr riscos de não ter aquilo que programou deixando de ser feito. Então a gente vem no intuito mesmo de um controle, um monitoramento, mas no sentido construtivo, né? Para verticalizar as novas emendas que poderão vir, por causa do costume da gente saber que quando a gente encaminha a emenda, ela atinge o objetivo final. Então essa presença no local e acompanhando o uso das emendas, ela é muito saudável em todas as políticas públicas, na saúde, na infraestrutura, porque a gente desfaz o mal entendido geral das pessoas acharem que as emendas é uma coisa solta, que vai e ninguém tem responsabilidade. E ao contrário, todos têm responsabilidade, tanto quem está indicando, quanto quem está recebendo e quanto quem é o usuário dos benefícios que essas emendas trazem. Aqui em São João, nunca houve nenhum distanciamento, pelo contrário, muitas vezes, né? É o Irio, o Francisco e a prefeitura que nos convida para fazer o lançamento da Pedra Fundamental, como foi lá no bairro dos Pes, no Alto dos Pinheiros. Agora o Irio me falou da caminhada, ô Irio, pedido feito, pedido aceito, nós vamos fazer. Não tenha dúvida. E com a parceria junto a você, eu e o Francisco, que esteve em Belo Horizonte também, conversamos sobre várias vertentes de ajuda ao hospital, na energia solar, no fornecimento de água. Isso é um projeto futuro que nós vamos dimensionar para ajudar, sim, além das ajudas com custeio e equipamentos, né? Recentemente, não por emendas nossas, chegou a autorização do tomógrafo para São João, mas o governo nos reportou que era um atendimento de pleitos que a gente fez ao governo estadual. Então, está vindo aqui o tomógrafo para São João ter mais esse aparato, que na pandemia foi o principal aparelho de diagnosticar a Covid, era a tomografia. Era o principal diagnóstico para evitar que a pessoa agravasse para uma pneumonia e da pneumonia para um processo de intubação. Então, tudo isso é pontual, era preciso, nós pedimos, aconteceu. E só para dimensionar, que a gente, além de fiscalizar, a gente programa também, né? Das 43 milhões de emendas que nós programamos até hoje, já foram pagos 36 milhões. Mas, nesse total, São João tem um direito a um milhão e meio de emendas da minha autoria, né? Mais de 500 mil na saúde, tem ônibus para a área rural, tem as praças. Vai ter recurso agora que o Iro e o Francisco vão direcionar no critério que eles acharem melhor. É uma parceria que eles me pediram. E, de acordo com o pedido deles, houve a resposta imediata. Por quê? Porque é uma credibilidade muito grande que passa para a gente a cidade de São João, o Irio, o Francisco, o Isaías. Porque tudo que a gente programa acontece. E isso é sinal que o time está bem treinado, está com condições de fazer o processo de eficiência no setor público acontecer. É através da eficiência que nós mostramos o nosso trabalho. E, para fazer isso, tem que ter esse acompanhamento do que a gente programou para aquilo que está sendo realizado. Então, se até agora a gente conseguiu um milhão e meio para São João, vocês não tenham dúvida. Vai vir muito mais do que isso. Porque é prioritário para mim dar continuidade ao projeto iniciado. E, por mãos boas, como eu falei do Irio, do vereador Irio Henriquez, do presidente Francisco Augusto, do Isaías. E do que eu percebo quando eu venho em São João. Foram várias vezes até em pandemias a gente vinha com toda precaução. Para, assim, não deixar distante da gente essa grande referência. Porque eu já falei todas as vezes que eu venho aqui. São João Nepomuceno é um polo. É um polo econômico, é um polo da cultura, dos recursos naturais. É estratégico. E trata-se de uma cidade que, para mim, é referência para nós cada vez mais aumentar essa participação. O senhor conseguiu um milhão e meio de emendas aqui para São João Nepomuceno. O senhor poderia pontuar essas emendas e as futuras que, porventura, virão aqui para São João Nepomuceno? Esses um milhão e meio foram 520 mil para a área da saúde, seja para a secretaria, seja em momentos anteriores para o hospital. Teve também as obras de infraestrutura lá do bairro dos IPs, do Alto dos Pinheiros, que foi a urbanização das praças. E teve, agora chegando a publicação, nessa semana, 500 mil para investimentos de transferência especial, onde o Irio, o Francisco e o Isaías vão sentar com o prefeito para priorizar o uso de 500 mil de transferência especial. É tudo que uma prefeitura mais gosta de ter, porque é um dinheiro que tem mobilidade, não tem convênio, não tem burocracia excessiva. Ele pode ser gasto em áreas prioritárias, né? Em áreas diversas, inclusive. Pode ser uma parte aqui, outra parte lá, infraestrutura, investimento, compra de veículo, serviços essenciais, coisas que vão, assim, facilitar o caixa da prefeitura e vai proporcionar investimentos que antes não estavam previstos de ter e que surpreende o prefeito para o lado bom, né? Junto a esses 500 mil também, vem mais 200 mil na saúde, vem um ônibus para a área rural avaliado em 330 mil e também 150 mil para emendas de escolas municipais. Tudo isso perfaz um total de um milhão, mais de um milhão e 500 mil reais. E junto com o tomógrafo, um tomógrafo, por exemplo, que veio para cá, só um tomógrafo, ele custa um milhão e meio. Então, se a gente fosse, assim, querer fazer conta dos detalhes, né? Seriam 3 milhões. Eu digo para todo São Joaneiro o seguinte, olha, eu estou aqui para ser parceiro da cidade e região, como o Isaías falou, através do Iro, através do Francisco, do Isaías, através desse espaço que eu entro, né, em contato com vocês, para também nos procurar na nossa estrutura por telefone ou nos encontrando aqui. Daqui a pouco nós vamos estar, no momento, ali no calçadão, na praça, conversando e quebrar aquela distância que existe do político, né, não ir até o interior. Eu sou um deputado que eu quero ser reconhecido como deputado do interior e da zona da mata. É a minha identidade e eu quero fazer dessa forma, porque eu percebo, como cidadão, que as cidades do interior, o político, ele nem vai lá, só aparece na época da campanha eleitoral e, às vezes, passa de carro acenando. Não, eu quero estar conversando com as pessoas na padaria, no banco da praça, aqui na rádio, nos meus informativos que eu tenho, vou deixar até alguns aqui, para vocês virem. E aí a gente constrói laços de aproximação a ponto do morador de São João, dos distritos daqui e da região, saber que a hora que ele precisar ele tem um correspondente, um representante, lá em Belo Horizonte, que não está somente em Belo Horizonte, não. Ele também tem muito contato em vergadura em Brasília, através do senador Rodrigo Pacheco, Alexandre Silveira. A gente tem alcance e o nosso grupo quer crescer ainda mais para poder trazer o que está lá no governo federal e no governo estadual aqui para a nossa região. Esse é o meu compromisso formal, é o meu compromisso íntimo e eu não abro mão, sabe, Emerson? Isso é a minha bandeira, eu quero ser reconhecido como um deputado do interior, que mora no interior, mora em bairro de periferia, é de distrito rural e não esqueceu as origens e está presente nesses locais. O deputado Fernando Pacheco não é deputado Copa do Mundo, que tem aquele Copa do Mundo que vem de quatro em quatro anos, né? Você veja bem, nós levamos ele no local lá onde está sendo construída a praça, mostramos para ele ver a realidade, falamos o que a gente precisa, precisa fazer uma obra aqui, mostramos o local da caminhada, enfim. Então, a gente entende que o eleitor, ele tem essa confiança quando for lá naquela cabinezinha, no dia da votação, para dar o seu voto de confiança, porque o voto de confiança, o nome já diz, né? É de confiança, você está confiando aquela pessoa, aquele nome, né? O que você espera? Uma ajuda para o seu município, é o que a gente faz também como vereador, né? As pessoas confiam na gente, vai lá, dá aquele voto de confiança no dia da eleição e a gente tem que retribuir com trabalho, trabalho, são benfeitorias aí para o município, principalmente como o deputado Fernando Pacheco citou aqui, saúde, né? Que é muito importante e tem vindo muita ajuda, graças a Deus, como eu falei, muitas cirurgias, exames estão sendo realizados graças a essas emendas aqui do deputado Fernando Pacheco e essas obras também de estruturas aqui no município, que é muito importante, né? Então, assim, no dia da eleição, o eleitor deve sempre observar isso, quem que realmente está ajudando o município, ou seja, está retribuindo o voto recebido. O deputado já esteve aqui conosco, quando eu comecei a ter o contato com ele, já três vezes. E até hoje eu nunca tive um contato assim com ninguém. A gente está fazendo uma parceria agora com a Epamig, nós arrumamos uma caminhonete muito sofisticada para ela atender a Epamig. Lá a Epamig, perto de nós aqui, ela primordialmente mexe com criatório de peixes, né? Para o corte, peixes também, peixes ornamentais. E eles precisavam num carro para transportar tanques peixes de um lugar para outro. Mas dali surgiu uma ideia de nós fazermos um seminário para reunir as prefeituras todas da nosso alcance e nós começarmos a usar a estrutura da Epamig a nosso favor. Mas aí vai vir também o IEF, o EMATER também, o IMA. Por quê? Porque falta, às vezes, é projeto para eles serem provocados. E nós vamos buscar oferecer os projetos. E aí vai ter um seminário de discussão para cada um se beneficiar do que a Epamig oferece. E quando eu falo da Epamig, eu não falo de uma sede da Epamig, que está lá em Lipoldina, não. Eu falo de todas as Epamigas. Tem Epamigas que produz vinho, azeite, milho, café, queijos e de excelência. Hoje o café da Assembleia é da Epamig. A Epamig tem vinhos de alta qualidade, ganha um concurso de queijos, vinhos, azeite. Então, a gente pode pedir à Epamig o aporte de pesquisa que for necessário para entender a vocação do distrito daquela localidade. Às vezes aqui é o gado leiteiro, às vezes lá no outro distrito é o gado de corte, às vezes numa outra cidade é criação de peixe, na outra é de milho para silagem, e na outra é café. Então, a gente tem como ofertar isso. Isso já é do poder público disponibilizado. O que é que falta? Celebrar convênios, aí... Projetos, né, deputado? Projetos. E outra coisa, Emerson, se o município não tiver, a gente pode fazer pilotos e disponibilizar emendas para iniciação, que quando iniciar e der certo, vai vir muitos querendo e vai dar certo, porque quem começou viu que é um caminho próspero, que tem mercado, merenda escolar, por exemplo, pode absorver hortas comunitárias, fruticultura, é o que nós estamos falando aqui, de muitas coisas. Hoje a pessoa cria peixe num tanque de 2x2x2, cria peixe para vender, peixe que cresce e desenvolve rápido. Então, nós temos que fomentar a área rural para fornecer o alimento que já é fornecido e que nunca nós vamos deixar de utilizar, porque ele é para subsistência e é o que tem salvado hoje em dia a economia do país. E eu quero que vocês tenham em mim um parceiro de todas as horas, não só das horas boas, nas horas ruins também. Eu quero estar ao lado de vocês. Então, mais uma vez, muito obrigado por esse espaço e pela sua oportunidade. Tchau, tchau.